Interessante como líderes religiosos apoiam o Partido Comunista, que, por exemplo, vota e trabalha pela erotização precoce das nossas crianças. A ideologia de gênero com tudo aquilo que ela tem em seu bojo. Interessante também que eles apoiam o aborto, ainda mais como eles detestam aquilo que é religioso. Carlos Marx, não é Karl Marx, não, é Carlos, porque ele proclamava o Carlos. Carlos Marx dizia o seguinte, a religião é o ópio da humanidade. Eu fico pensando, como é que nós podemos pensar em democracia e como o Partido Comunista tem moral para falar de democracia? Ah, toma juízo, meu irmão. Você que é líder, você que é líder religioso, por favor, não leve o Brasil a essa condição. de escravidão, onde há partido de direita, aonde tem o controle comunista. Vamos em frente, vamos votar, vamos mostrar que somos mais fortes. Vamos em frente, Deus é conosco!